Música Vamos denunciar nesse momento a transformação de um ponto turístico de Porto Alegre em um lixão. Estamos aqui na usina do gasômetro, próximo à usina do gasômetro, é o anfiteatro Pôr do Sol, que é um local muito utilizado por pessoas que vêm correr. É na orla do Guaíba, na área central de Porto Alegre. E aqui há um depósito de lixo. Perceba, aqui à nossa esquerda, a quantidade de lixo doméstico que foi jogado. Um pouquinho mais ao fundo, restos de caliça, material que foi retirado de uma obra. O mesmo ocorre aqui. Restos de telha, cimentos. Esse material foi jogado em plena orla do Guaíba, um local que é normalmente utilizado por pessoas. Nós vamos em busca de explicações da prefeitura para saber se há fiscalização e por que esse material está sendo depositado aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL